Olá pessoal, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos, eu declaro que hoje será o melhor dia da sua vida, eu declaro que você é o melhor em tudo o que faz e continuo declarando. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. São os meus votos, é o que eu profetizo sobre a tua vida, declaro. Quero que você seja extremamente abençoado, como está escrito no Salmo 121, não só em termos de socorro, para que o socorro venha sobre a tua vida, mas quero que você seja abençoado em tudo que você fizer, que você seja abençoado ao entrar, que você seja abençoado ao sair, aonde você pisar com a planta dos seus pés. Vamos ali orar comigo e fazer essa declaração poderosa. Diga comigo aqui, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga agora, com muita força, com muito empenho, com muita determinação, digo o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que me guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Não cochila, não dorme, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita. O sol não me molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor me guardará de todo mal. Diga comigo isso, o Senhor me guardará de todo mal. Diga mais uma vez comigo, o Senhor me guardará de todo mal. Ele guardará a minha alma, o Senhor guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Essa declaração tem que te acompanhar. Todos os dias, quando você for sair, todos os dias, aonde quer que você entrar, você deve fazer essa declaração. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Quer dizer, o Senhor guardará a minha entrada, a minha saída, sempre, sempre, sempre. Isso deve estar. A Bíblia nos ensina não apartarmos da nossa boca a palavra. Além de meditar nela continuamente, declare ela, profetize, faça uso da palavra. A palavra é viva e eficaz. Então, quando você faz declarações poderosas como esta, o Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha entrada. O Senhor guardará a minha saída desde agora e para sempre. Eu serei bendito ao entrar, bendito ao sair. Eu serei bem sucedido ao entrar. Eu serei bem sucedido ao sair. Eu vou entrar guardado, protegido e vou sair guardado, protegido. Em nome do Senhor Jesus, isso tem poder no mundo espiritual. Isso traz, atrai para a tua vida o poder que há na palavra. Porque, como temos orado e oramos nas semanas anteriores, o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, faça essa declaração. Estamos aqui para mais um dia de oração, mais um dia apresentando a sua vida, a sua família, as suas necessidades, problemas que vocês estejam passando. Saiba que o teu socorro, o teu socorro, ele vem do Senhor. Independente, ainda que Deus vá usar alguém, saiba que o teu socorro, ele virá do Senhor. Saiba que o sim que você precisa virá do Senhor. A primeira e a última palavra, ela é a palavra do Senhor. Ela virá do Senhor. Então, coloca aí o seu nome, coloca o nome dos seus familiares, seu pedido de oração, e vamos seguir nesse Espírito, orando, abençoando. E esse momento pode mudar tudo lá fora. E vai mudar. Viu? Vai mudar. Em nome de Jesus. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, é com alegria muito grande em nossos corações que nós entramos na tua presença em oração. Eu oro com as pessoas que nesse momento estão conectadas conosco. Estão no mesmo Espírito, na mesma fé. Pessoas que creem. Pessoas que sabem, Senhor. Como está escrito em Mateus 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nós precisamos de toda palavra. A palavra é poderosa. A palavra é viva, eficaz. Então, eu peço, meu Deus, guarda essa pessoa. Guarda a família. Guarda, meu Pai, o casamento dela. Guarda de todo o mal. Guarda essa pessoa ao entrar. Guarda essa pessoa ao sair. Guarda nas ruas. Guarda no trânsito. Guarda no trabalho. Guarda e livra das ciladas, das armadilhas. Guarda, meu Pai, de todas as setas, setas de enfermidade, pragas, pestes, de mortandade. Guarda, meu Deus. Passa do teu sangue, acampa os teus anjos ao redor de cada uma delas. Que a tua unção, que a tua proteção, esteja sobre cada uma delas. Acampa os teus anjos ao redor da casa, do apartamento, ó meu Deus, da empresa, dos negócios. Que haja uma diferença na vida dela. O que está escrito na tua palavra. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que me serve e aquele que não serve. Então que haja uma diferença na vida dessa pessoa, Senhor. Visita cada um onde quer que estejam. Cura os enfermos. Levanta os caídos, os abatidos. Fortalece o teu povo, Senhor. Abra as portas que estão fechadas. Troca corações. Meu Deus, restaura, Senhor. Abençoe. Talvez existam famílias sendo destruídas nesse momento. Restaura. Restaura, Senhor. Restaura. Faça o que só o Senhor pode fazer. Eu oro por todos. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais. Eu oro por aqueles que estão, num momento, num leito de dor. Ó meu Deus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão numa condição econômica miserável, em dificuldade, endividados. Eu oro, Senhor, por aqueles que hoje têm sido humilhados, envergonhados, levanta essa pessoa, exalta essa pessoa, visita aonde é que ela esteja. Abençoe o nosso país, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso ministério, abençoe a nossa liderança, abençoe, meu Deus, todos aqueles que têm nos acompanhado. Ó meu Deus, tanto no Brasil, como fora do país. Todos, que sejam grandemente, poderosamente abençoados. É o que eu peço, é o que eu profetizo, e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, diga, eu creio e eu tomo posse. Coloque o seu nome, compartilhe essa oração com outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho, para que você esteja continuamente recebendo essas mensagens. Se você não acompanhou a mensagem de ontem, acompanhe, porque nós falamos, talvez, tudo que você precisa nesse momento é se fazer um órfão, se fazer uma viúva, para que Deus te adote como filho, para que Deus cuide de você, como ninguém. E realmente, você pode ter certeza que a sua vida, ela vai mudar. Seja abençoada, onde quer que você esteja, e até a próxima, até amanhã, no mesmo horário. Forte abraço, e com Deus. Forte abraço,